Sabe, a minha irmã está caidinha pelo seu filho Raul. Isso não é nada, isso é coisa da vida. Então a senhora prega o botão pra mim, dona Augusta? E dona Rita, eu tô com a mão tão suja. Ô carinha, prega pra senhora. Onde é que tá a agulha? Tá aí, senhor. Pra pregar, sou eu. Já tá com linha, hein? Pois é. Onde é? É aqui nas costas, olha o botão. Ei, costinha gorda, tá que tá corchuada. Engraçado, e é tudo gordinho aqui também, né? Dá licença, Augusta? Bom proveito. Se que beijar nariz de viúva é que dá sorte, né? Só se for de olhos vendados. Ah, pra mim vai de qualquer jeito. Pera aí, Zé. Tá vendo que tamo chegando? Beija aí, Sábio de Locke. Sábio de Locke, vamos partir. Que luxo é esse, Zé? Só porque comprou ônibus novo, já tá com essa bombagem de orar na hora certa. E agora em diante vai ser assim? Ah, vai se nós subir. Se nós emperrear tudo aqui, não vai, tá bom? Sobe logo, deixe de encrenque, limpe esse pé. Calma, calma. O que é isso, meus filhos? Somos todos irmãos. Somos irmão, mas com separação de bem. Pera aí, Caifira. Calma. O que é isso? O que é isso? Esse cara tem rincho comigo, seu vigário. Eu mato um. Mas não tem nada. Deixa ele. Seu vigário, meu filho se forma este ano. E se forma em medicina. Nós precisamos ir pra São Paulo, trabalhar muito, senão o dinheiro não dá pra chegar até o fim do estudo. Seu filho se forma, doutor. Muito bem. Mas nós temos se virado que nem charuto na boca de bêbado. Só xofré. Eu vou ficar rico, vou comprar esse ônibus só pra mandar esse palhaço embora. E você, meu filho? Não esqueça de mandar alguma coisa pra ajudar na despesa. Pode deixar, pai. Fico aqui, mas o dinheiro que eu ganhar, eu mando tudo pra lá. Bem, seu vigário, eu vou deixar meu cachorro, ou meu filho e meu cachorro pro senhor dar uma olhada nos dois. Deixa comigo, meu filho. Como é? Vai ou não vai? Seu vigário, o senhor pode escutar palavrão? Pelo amor de Deus, meu filho. Então vai embora. Oi, a mala, pai. Fica com Deus, meu filho. Abença, pai. Deus te abençoe, meu filho. Não esqueça de mandar o dinheiro, hein? Tá bom, pai? Oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quatro, você tem laranja doce? É Quanto é a dúzia da laranja? Vinte e crucheres Me vende três Que bonitas! O quê? Pra que comprar tanta laranja? É uma pra cada um? Se vocês dois trabalhassem a gente podia comprar uma dúzia, mas... Eu não posso trabalhar, eu sou estudante. Não é com você que eu estou falando É com esse aí Faz dois dias só que deixei do emprego Já estou procurando outro, hein? Bem diz o ditado Pobre só vai pra frente quando a polícia corre atrás Carpinteiro Ferreiro Barbeiro Chofré Chofré Mulher? Achei Vou voltar pra minha profissão Eu vou ser chofré de praça Olha aqui, vem cá Precisa-se de chofré para carro de aluguel Tratar rua 18, número 402 O Nelson já tem Só falta o carro Prepara o cofre, Augusta Que vamos rachar de ganhar dinheiro Aparece, São Cipriano Aparece que eu quero te agradecer pessoalmente Pode entrar Oi, senhor Oi, dona Rita, como vai? Bem Quer falar com a Augusta? Ela está? Está na cozinha Augusta! Que é? Dona Rita Ô, dona Rita, como vai? Bem, senhora dona Augusta, está boa? Estou bem Dona Augusta, eu queria que a senhora pegasse esse botão pra mim aqui nas costas Mas a minha irmã saiu Olha, sua irmã está saindo muito, hein? Ela é moça, bonita E aqui em São Paulo é um caso sério Aqui é que a gente conhece o perigo, né, Cari? Não sei, eu não conhecia você aqui E sabe, a minha irmã está caidinha pelo seu filho Raul Isso não é nada, isso é coisa da vida Então a senhora pega o botão pra mim, dona Augusta? E dona Rita, estou com a mão tão suja Ô, Cari, é prega pra senhora Onde é que está a agulha? Está em cima Para pregar sou eu Já está com linha aí Pois é Onde é? É aqui nas costas Olha a boca Ei, costinha gorda, está aqui, está corchuada Engraçado, e é tudo gordinho aqui também, né? Dá licença Augusta? Bom proveito Dizem que beijar a nariz de viúva é que dá sorte, né? Só se for de olhos vendados Ah, pra mim vai de qualquer jeito Ei, narizinho frio Ah, bom pro ensargo É de manhã Vou trabalhar Vou trabalhar Tchau Tchau